A admiração para muitos, a admiração para muitos, disposição para poucos e de nã suspensões e de nã suspensões e equipe derrubados, volume 1. Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Isso aqui no Brasil pode parecer feio. E de nã suspensões. Equipe derrubados. Uma vida proibida, não quer roubar, só lança. Só quer curtir a vida, não dá pra ter ser amante. Uma vida proibida. Ednã suspensões. E equipe derrubados. Sarandi, Rio Grande do Sul. A cada raspada, um sorriso. Tá usando o outro, pra me esquecer. 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 Ednã suspensões. E equipe derrubados. DJ. Rodrigo Campos. Festou. Papo dito, as equipe já encostou o caminhão. Ela atravessou a divisa? Tem problema não. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado, pra largar o seu cução. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado, pra largar o seu cução. Ednã suspensões. Ednã suspensões. E equipe derrubados. Volume 1. Papo dito, as equipe já encostou o caminhão. Ela atravessou a divisa? Tem problema não. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado, pra largar o seu cução. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado, pra largar o seu cução. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado, pra largar o seu cução. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado, pra largar o seu cução. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado, pra largar o seu cução. E de nãs suspensões e equipe derrubados Sarandim, Rio Grande do Sul Papo dito, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não, vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar o seco Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar o seco Toma na tia guia, toma na tia guia DJ Rodrigo Campos Papo dito, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não, vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar o seco Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar o seco Passarinho, só que sumete Passarinho, só que sumete Ednã suspensões e equipe derrubados Digo aqui na cinta, baile é um detalhe Se impressiona com a postura e o sorriso em covarde Então brota dois amiga pra fazer vinhagem Ela cavalca por cima e não tem piedade Toma, 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 ela toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 A cada raspada, um sorriso. Aika liga, quer dar coisa, me ri na boca Aika liga, quer dar coisa, me ri na boca Aika liga, quer dar coisa, me ri na boca Ednan Suspensões e Equipe Derrubados, Sarandi, Rio Grande do Sul Não, e olha o naipzeira do moleque essa hora, ó Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já Olá rapazes Ednan Suspensões Esse story aqui eu fiz só pra me aparecer, já que eu tô Nicolas Cagezinho Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Não, e olha o naipzeira do moleque essa hora, ó Seis horas da manhã E ele todo Nicolas Cagezinho já Na Irlanda do Norte eu sou ídolo E aí, Edson Rodrigo Caldo Rapazes Engoli uma libélula Equipe Derrubados Não, e olha o naipzeira do moleque essa hora, ó Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já Olá rapazes Olá rapazes Edson Rodrigo Caldo Esse story aqui eu fiz só pra me aparecer, já que eu tô Nicolas Cagezinho Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Não, e olha o naipzeira do moleque essa hora, ó Todo dia eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto Toda pelada eu botar nito gemendo Tarde, noite e madrugada N na pele Na cara Rebollando você vai Com muito de... Ednã Suspensões E Equipe Derrubados Todo dia eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto Toda pelada eu botar nito gemendo Tarde, noite e madrugada Pele na pele Paranacã Rebollando você vai Com muito de... Muito de... Muito de... Muito de... A minha voz diz E foi muito bom Que galera do portão Por que nossa imaginação Ednã Suspensões E Equipe Derrubados Sarandim Rio Grande do Sul Eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto Toda pelada eu botar nito gemendo Tarde, noite e madrugada Pele na pele Paranacã Rebollando você vai Com muito tesão Muito tesão Muito tesão Muito de... Muito de... Eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto Toda pelada eu botar nito gemendo Tarde, noite e madrugada Pele na pele Paranacã Rebollando você vai Com muito tesão Muito tesão Muito tesão Muito de... A minha voz diz Que foi muito bom Que galera do portão Que nossa imaginação Todo dia eu botar nito gemendo Que dentro da minha casa E ae, Tchê Rodrigo Campos Lá no meu quarto Toda pelada eu botar nito gemendo Mas a noite e madrugada Pele na pele Paranacã Rebollando você vai Que seu muito tesão Muito tesão Muito tesão Johnson O dom dos rites Yeah, yeah É o trapizê Ednan suspensões E equipe derrubados Volume 1 Me bloqueou Diz que não quer ver minha cara Pra eu aceitar Porque nós dois chegou ao fim A intenção nunca foi cair na gandaia Problema seu que foi quem preferiu assim Um frevo mais tarde Pra falar a verdade Já vira metade Uma garrafa de gin Cinco dias chapado 100% curado No ritmo do grave A noite fica sem fim E os meus dados Me ligou na mesma hora Batei saudade Agora chora Hoje é dia de maldade Sofreu, chegou essa hora Sofrer também faz parte Agora chora E os meus dados Me ligou na mesma hora Batei saudade Agora chora Hoje é dia de maldade Sofreu, chegou essa hora Sofrer também faz parte Agora chora Johnson WS Beat DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Me bloqueou Diz que não quer ver minha cara Pra eu aceitar Porque nós dois chegou ao fim A intenção nunca foi cair na gandaia Problema seu que foi quem preferiu assim Um frevo mais tarde Pra falar a verdade Já vira metade De uma garrafa de gin Cinco dias chapado Sempre sendo curado No ritmo do grave Ednan suspensões E equipe derrubada Me ligou na mesma hora Batei saudade Agora chora Hoje é dia de maldade Sofreu, chegou essa hora Sofreu também faz parte Agora chora E meus dados Me ligou na mesma hora Batei saudade Agora chora Hoje é dia de maldade Sofreu, chegou essa hora Sofreu também faz parte Agora chora Johnson A cada raspada Um sorriso É um trapizinho É um trapizinho É um trapizinho Estique Estique E de não suspensões Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Ode, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe o que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinho Daquele jeito A mão do bicho Fala, meu amor Equipe derrubados Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinho Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do próprio paredão Amor do bicho Suatê, bandido Pega, pega, pega Ednan Suspensões E equipe derrubados Volume 1 Safada Indecente Fogueta Marrenta Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas Quando a saudade bate O endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base Maldade Faz parte Então menina se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na sua cara Piranha treinada Anda se vai na vara O verde te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na sua cara Piranha treinada Anda se vai na vara O verde te enlouquece E tu fode alucinada Então menina, se prepara, primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pira, treina, desce, vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina, se prepara, primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pira, treina, desce, vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina, se prepara Se prepara E aí, Edger Rodrigo Campos Suat, bandido, perda Então menina, se prepara Se prepara Edger Rodrigo Campos É uma porrada Essa farda Indecente Fogueta, marrenta Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas Quando a saudade Bateu O endereço Você já sabe Pode ficar à vontade Na base Maldadeu Edinãs Suspensões E Equipe Derrubada Primeiro toma jack Depois meti na sua cara Pirata em nada Andece e vai na vara O bebê te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Pirata em nada Andece e vai na vara O bebê te enlouquece E tu fode alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Pirata em nada Desce e vai na vara O bebê te enlouquece E tu fode alucinada Então menina, se prepara Se prepara Se prepara Sua tchê Bandido Então menina, se prepara Se prepara Se prepara Edinãs Suspensões No bairro da plataforma Tem maconha e pincão O bebê te enlouquece Vou deixando Ica cera Carezando com rádio Verso Eu quero guia Poder Sou Eu quero guia Eu quero Gee O bebê te enlouquece Antônio Bira pra eu vou fumar, gente puta pra comer Caveirão é baile, eu quero ver trombar você Final de ano é rave, só me chama pra fuder Caveirão é baile, eu quero ver trombar você Final de ano é rave, só me chama pra fuder Lê, lá, lá, uê, lá, lá, uê Lê, lá, uê, lá, uê, lá, uê Vente ano tá chegando, vou namorar pra quem No bairro da plataforma tem maconha e pincão bom Vou descer no cá, será que eu já ando com rábia? Vou descer no cá, será que eu já ando com rábia? Vou descer no cá, será que eu já ando com rábia? Se liga pra mim já sabe, não tô mais em SP Pira pra eu vou fumar, gente puta pra comer Caveirão é baile, eu quero ver trombar você Final de ano é rave, só me chama pra fuder Caveirão é baile, eu quero ver trombar você Final de ano é rave, só me chama pra fuder Lê, lá, lá, uê, lá, lá, uê Lê, lá, uê, lá, uê Vente ano tá chegando, vou namorar pra quem Pra tá tomar tá chegando, vou namorar pra quem Edinã Suspensões e Equipe Derrubados Volume 1 Era pra gente ainda namorar Mas você quis mexer no meu celular Eu te falei que tinha que ter privacidade Mas você quis abrir a mensagem Abre o meu direct, abre o meu WhatsApp O que você não sabia, agora cê sabe Agora é tarde, só resta saudade Agora é tarde, só resta saudade Mas o que cê tá fazendo, não pode fazer O que cê tá fazendo, não pode fazer Tá usando o outro, pra me esquecer 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 É de facinho Tenta me esquecer, mas não vai conseguir É de facinho Assume logo pra geral que você não vive sem mim É de facinho Tenta me esquecer, mas não vai conseguir É de facinho Assume logo pra geral que você não vive sem mim Aí um tempo atrás ela me mandou mensagem Falou Guga, tô com saudade Ednã Suspensões e Equipe Derrubados Sarandim, Rio Grande do Sul Era pra gente ainda namorar Mas você quis mexer no meu celular Eu te falei que tinha que ter privacidade Mas você quis abrir a mensagem Abre meu direct, abre meu WhatsApp Que você não sabia, agora cê sabe Agora é tarde, só resta a saudade Agora é tarde, só resta a saudade Mas o que cê tá fazendo, não pode fazer O que cê tá fazendo, não pode fazer Disposição para poucos Tá usando outro, pra me esquecer 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 Bicho É de facinho Tenta me esquecer, mas não vai conseguir Bicho É de facinho Assume logo pra geral que você não vive sem mim Bicho É de facinho Tenta me esquecer, mas não vai conseguir Bicho É de facinho Assume logo pra geral que você não vive sem mim Jansen É o trapizeiro, tá? E de nan suspensões Tava quentando com essa vida de moleque pegador Mas tem carro rebaixado Mulherada demorou grave, mindoso Muita gente ainda tinta Mas cês toque é desante, arrasta pra cima Que hoje o golpe tá on Tava quentando com essa vida de moleque pegador Mas tem carro rebaixado Mulherada demorou grave, mindoso Muita gente ainda tinta Mas cês toque é desante, arrasta pra cima Que hoje o golpe tá on Deixa espancar, deixa bater As noidas rebolando até o dia amanhecer Deixa espancar, deixa bater Paredão da sublime tá voltando pra moer Deixa espancar, deixa bater As noidas rebolando até o dia amanhecer Deixa espancar, deixa bater Paredão da sublime tá voltando pra moer Equipe derrubados Tava quentando com essa vida de moleque pegador Mas tem carro rebaixado Mulherada demorou grave, mindoso Muita gente ainda tinta, mas cês toque é desante Arrasta pra cima Que hoje o golpe tá on Tava quentando com essa vida de moleque pegador Mas tem carro rebaixado Mulherada demorou grave, mindoso Muita gente ainda tinta, mas cês toque é desante Arrasta pra cima Que hoje o golpe tá on Deixa espancar, deixa bater As noidas rebolando até o dia amanhecer Deixa espancar, deixa bater Paredão da sublime tá voltando pra moer Deixa espancar, deixa bater As noidas rebolando até o dia amanhecer Deixa espancar, deixa bater Paredão da sublime tá voltando pra moer Que hoje o tempo tá no dia amanhecer DJ Rodrigo Capuz Estica, estica Estica, estica É o trapzeta É o trapzeta Diferença entre ele e eu A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama Dormi a velada e na dele Ednan suspensões É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua ponta E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua ponta E o seu corpo Feito É o de um amplificador Equipe Derrubados Passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama Dormi a velada e na dele Meia e cobertor É É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua ponta E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua ponta E o seu corpo Quente DJ Rodrigo Campos Amplifica bebê Ednã Suspensões e Equipe Derrubados Volume 1 Eu vou ter que falar Que o som desse barzinho Tá melhor que ouvir sua voz Me luteindo ao pé do ouvido Eu sei que é clichê Só que fazer o quê? Se eu bebo em casa até copo de extrato Me lembra você A garrafa não engana E o copo não mente Uma brama gelada É melhor que muita gente A garrafa não engana E o copo não mente E pouco a pouco eu vou esquecendo da gente Ednã Suspensões e Equipe Derrubados Derrubados Sarandim Rio Grande do Sul Eu vou ter que falar Que o som desse barzinho Tá melhor que ouvir sua voz Me luteindo ao pé do ouvido Eu sei que é clichê Só que fazer o quê? Se eu bebo em casa até copo de extrato Me lembra você A garrafa não engana E o copo não mente Uma brama gelada É melhor que muita gente A garrafa não engana E o copo não mente E pouco a pouco eu vou esquecendo da gente A garrafa não engana E o copo não mente Uma brama gelada É melhor que muita gente A garrafa não engana E o copo não mente E pouco a pouco eu vou esquecendo da gente A garrafa não engana E o copo não mente Uma brama gelada É melhor que muita gente A garrafa não engana E o copo não mente E pouco a pouco eu vou esquecendo da gente BJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil E pouco a pouco eu vou esquecendo da gente Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Vai! Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Ei, de lança os bençóis Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum É uma banda, é? É nosso seu teclado, papai E de Rodrigo Ganças É uma banda Eu disse vai Vai achando que não vai Não vai doer, e vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! Isso é uma cachorrada Um da aventura É no facinho debochado 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 Debochadinha debochado Retinam suspensões E equipe derrubados Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Sarandim Rio Grande do Sul É no facinho debochado Debochado A pisadinha debochada Ela dá aventura Aventura E Diego Rodrigo Capuz Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto, é Se incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado Edinã Suspensões E equipe derrubados É no passinho do deboche Na pisadinha do deboche Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia dúzia de cama Chorei Bateu saudade Mas eu nunca te liguei Talvez Vai superar Mas vai passar O que eu passei Edinã Suspensões Cê vai chorar Até seu coração secar Cê vai chorar E lágrima por lágrimas Cê vai chorar Cê vai chorar Até seu coração secar Cê vai chorar E lágrima por lágrima B.J. Rodrigo Campos É uma borrada Senta, 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 senta Manda aí Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia dúzia de cama Chorei Bateu saudade Mas eu nunca te liguei Talvez Vai superar Mas vai passar O que eu passei Equipe Derrubados Cê vai chorar Até seu coração secar Cê vai chorar E lágrima por lágrimas Cê vai chorar Até seu coração secar Cê vai chorar E lágrima por lágrimas E lágrima por lágrimas E lágrima por lágrimas Estavo Lima Vapu, 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 vapu É um tal de desce e sobe Tal de descer e subir As novinha do popotão Vem jogando e senta E quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Ei, Dinan suspensões Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir Quem disse que eu menti pra tu Quer zoar o meu rolê Já falei que só de geral Em tutis tutis Quero ver Não posso ser só de uma Isso não tem condição Quer beijinho? Sim, sim Namorar? Não, não Um lancinho? Sim, sim Enrolar? Não, não Pra ajudar nadinha solteira O ritmo é esse aqui Quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir Olá galera, aqui é o Ed Lemons E essa é a minha nova música Que você confere agora Com o top DJ do Brasil DJ Rodrigo Campo Tal de desce e sobe Tal de descer e subir As novinha do popotão Vem jogando e senta Ih Quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir Quem disse que eu menti pra tu Quer zoar o meu rolê Já falei que sou de geral Em tutis tutis Quero ver Não posso ser só de uma Isso não tem condição Quer beijinho? Sim, sim Namorar? Não, não O lance? Sim, sim Enrolar? Não, não Pra ajudar nadinha solteira O ritmo é esse aqui Quer me amar? Pode amar Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir Eu quero me amar Pode amar Mas vai ter que dividir É o DJ Lucas Beat Que tá chamado no grau É o DJ Lucas Beat Que tá chamado no grau Papo, papo, papo Papo, papo Sou Mandela, porra Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada E de não suspensões E equipe derrubados Volume 1 Porra nenhuma tu tava na Revoada 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou rodar Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na Reufuada Porra nenhuma tu tava na Reufuada Porra nenhuma tu tava na Reufuada Quei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Cada gaspada, um sorriso Porra nenhuma tu tava na Reufuada 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 Jetonove, porra, mais três, mais três Bits, JP Bits, tá? Sou Mandela, porra Já vem toda sanhadinha, piscando e jogando peixe É o clima toda semana no baile quando eu te vejo Não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela topa até ser amante Amar a vida proibida Vem menina, vem por cima Mira, agacha Oi, brinca com o nervoso Oi, sem fazer Vem menina, vem por cima, oi mira, agacha, oi brinca com o nervoso, oi sem fazer pirraça Vem menina, vem por cima, oi mira, agacha, oi brinca com o nervoso, oi sem fazer pirraça Brinca, 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 adrenalina é pilação, vai ficar de quatro empinando esse rapão Vem menina, brinca, brinca, adrenalina é pilação, vai vai, vai ficar de quatro empinando esse rapão É assim ó, vai ficar de quatro empinando esse rapão DJ Rodrigo Campos, que balança os paredões É o mano loja, eita, a metralha dos baile, só modelão É só brava Já vem toda sanhadinha, piscando e jogando beijo É o clima toda semana no baile quando eu te vejo Não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela topa até ser amante Amar a vida, amar a vida, amar a vida, não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela topa até ser amante Amar a vida proibida Vem menina, vem por cima Mira e agacha Oi, brinca com o nervoso Oi, sem fazer, 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 fazer pirraça Vem menina, vem por cima Oi, mira, agacha Oi, brinca com o nervoso Oi, sem fazer pirraça Vem menina, vem por cima Oi, mira, agacha Oi, brinca com o nervoso Oi, sem fazer pirraça Brinca, brinca, brinca Adrenalina é pilação Vai ficar de quatro empinando esse rabão Brinca, brinca, brinca Adrenalina é apelação Vai, vai Vai ficar de quatro empinando esse rabão É assim, ó Vai ficar de quatro empinando esse rabão É assim, ó Vai ficar de quatro empinando esse rabão Conta pra elas, vai Ednã Suspensões e Equipe Derrubados É no doze do singa, ela fica loucona e começa jogando pro alta No doze ela senta No elipa ela se acaba No doze ela senta No elipa ela se acaba Ela fica amovada Senta No doze ela se acaba No doze eu já tô firmão Eu tô tranquilão Tô vendo tanta novinha Batendo o bumbum no chão Quica, quica, quica Bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica Bate o bumbum no chão Quica, quica, quica Bate o bumbum no chão B.J. Rodrigo Campos Que balança os paredões B.J. Rodrigo Campos E as menina tão como Tudo jogando No bumbum Para os manos Tudo jogando No bumbum Para os manos Tudo jogando No bumbum Para os manos É no doze do singa, ela fica loucona e começa jogando pro alta Pra trancar Pra trancar Pra trancar Ednã suspensões E equipe derrubados Senna No bai a lá se acaba Quica o bumbum Senna No bai a lá se acaba Quica o bumbum Senna No bai a lá se acaba No doze eu já tô firmão Eu tô tranquilão Tô vendo tanta novinha Batendo o bumbum no chão Quica, quica Quica bate com o bumbum no chão Quica, quica Quica bate o bumbum no chão Quica, quica Quica bate o bumbum no chão Abra a boca novinha E o uísque tá jorrando Na boca novinha E o uísque tá jorrando Doze do singa Ele passa a ter 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 doze do singa Ele faz amor contigo Ele não é seu amigo Com você ele só quer Transa e nada mais Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na roda de dor fora E de nan suspensões E equipe derrubados Sarandi, Rio Grande do Sul Ele te dá Todo mundo sabe que ele te dá Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas aqui na cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele te extrai Abra o seu olho Ele não vale nada Você gosta dele Enquanto eu fico por aí Voltando estrelas Passando noites sem dormir Sonhando em treina Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Bota uma pra cima E de nan suspensões E equipe derrubados DJ Rodrigo Campos Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas aqui na cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele te extrai Abra o seu olho Ele não vale nada Tem enquanto eu fico por aí Por cada estrelas Passando noites sem dormir Sonhando em tela Você pensa nele Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Sai do chão, sai do chão Valeu E de nan suspensões E equipe derrubados Volume 1 E o nosso plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma voz E sair sem medo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com o Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cateado Segundo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com o Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Ednan suspensões E equipe derrubados Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude louca Seu jeito insano te amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu vou ser uma Só me alabar Faz a coreografia Dança e rebola No baile menina Fica à vontade Chapa de bebida Faz tiktok Convoca uma amiga Sempre tem foto na história Ela de Gucci Eu de Maricóri De Melo Ela de Apple Watch Tô de Mizunela De Nike Shocks Oh A cara de tralha Que ela gosta Oh Corte na égua Por um deboche Oh Passei de nave E brisou no pote Ednan suspensões E equipe derrubados Oh A cara de tralha Que ela gosta Oh Corte na égua Por um deboche Oh Passei de nave E brisou no pote Passei de nave A cara de tralha Que ela gosta Oh Oh Corte na égua Por um deboche Oh Passei de nave E brisou no pote Passei de nave E na minha bala Luz A cara de tralha Que ela gosta Oh Corte na égua Por um deboche Passei de nave E brisou no pote E na minha bala Luz Like Peita na loja Luz Que ela gosta O hotel se faixa O teu camisa não É a seleção de BH O Ando Morro da Espeira O Talaque Serrão É essa tropa mesmo Tá vamo E era o dia Pois a curiosidade É o dia A bola Não ali Minha Fica Muitas A católoga Que ela gosta Tá vim Move Corte Muitas Corte Mil Anual Big Oh Que ela gosta Oh Tira Corte na égua Pra um deboche Oh Ednã Suspensões e Equipe Derrubados A cara de estralho é que eu não gosto Cote na égua por tudo e gosto A cidade na égua é que eu não gosto Manda minha bala louca É que eu não gosto A cara de estralho é que eu não gosto Cote na égua por tudo e gosto Manda minha bala louca É que eu não gosto A cara de estralho é que eu não gosto Cote na égua por tudo e gosto Manda minha bala louca É que eu não gosto Sou DJ Rodrigo Campos que balança os paredões Sou DJ Rodrigo Campos que arrasta multidões Coisa diferenciada e beat renovado O moleque colacha É o DJ Wesley Gonzaga Ednã Suspensões Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Vai caralho Piranhato vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque é porque não é uma seta forte Foi você que pediu agora toma vai Isso tá diferente demais Eita tá Toma, 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 toma Tome, toma, toma, toma Ela bota o borro pra sentar Pros faixas de PH Os crianças sem sentimento river Gonzaga vai te botar, ela tira a foto do meu AK Equipe derrubados Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte Oh, 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 porque não é maceta forte Chama tua amiga que tá do teu lado, que vai começar a nossa brincadeira Chama tua amiga que tá do teu lado, que vai começar a nossa brincadeira Vai de perna aberta, vai de perna aberta Vai de perna aberta, vai de perna aberta Vai de perna aberta, vai de perna aberta É o DJ Wesley Gonzaga, quer a fã aplaude E quem odeia, assiste Camarote Wesley Gonzaga, é o nome do homem Ednã Suspensões e Equipe Derrubados Vol. 1 E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chegou a minha vida maltratar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, baixinho Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Edinã Suspensões e Equipe Derrubados Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chegou a minha vez maltratar Puxa papai, é pra tocar o palidão A cada raspada, um sorriso Vai! Chama! Bix! É um pinzeiro apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe Simba! Eu vou vibrar sim! Oh, eu sei o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Diferente de tudo, diferente de todos Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Se não for você, não vai ser ninguém Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném DJ Rodrigo Capuz Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém É mais uma pro Brasil Pode espalhar que explodiu É o DJ Kuga, é o DJ Ives Já sabe que é isso É o piseiro apaixonado do Google Cara do Tik Tok Ednan suspensões e equipe derrubados Seram de Rio Grande do Sul E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai safadão, vai safadão DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Assim ó E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Ei Olha esse toquinho Chega ou não pega? Ednan suspensões e equipe derrubados Volume 1 A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos poros Ednan suspensões e equipe derrubados E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beijando me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? 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 E de nan sustensões Oh, vontade de quitar, de sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar, mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta, eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo ela me daria mais beijos do que conheci Chega pra cá, meu parceiro Zé Baqueiro! Alô, Matheus e Calma! Equipe Derrubados Oh, vontade de quitar, de sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar, mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta, eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atento quando a vontade te pega E talvez se eu fosse um vagabundo ela estaria na minha cama toda noite E talvez se eu fosse um vagabundo ela me daria mais beijos do que conheci E talvez se eu fosse um vagabundo ela estaria na minha cama toda noite E talvez se eu fosse um vagabundo ela estaria na minha cama toda noite E talvez se eu fosse um vagabundo ela me daria mais beijos do que conheci E Matheus e Calma! E Zé Baqueiro! Sinto saudade do seu corpo no, no espelho do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Agora não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar miga nele ainda hoje dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Aperta o pause no seu relacionamento Aperta o pause no seu relacionamento Aperta o pause no seu relacionamento Só hoje Valeu safadão Aperta o pause no seu relacionamento Equipe derrubados Pois não Então Não sei Even though my eyes Ooh 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 I don't want another partner So try and bring us back Cause I can't even understand me Something that you can't have When I say things and see things There's no way I'll hurt To turn What I want What I want What I want When I don't need them DJ Rodrigo Campos So And A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.